Música Decorreu na última sexta-feira, em Catete, o encerramento do primeiro módulo do curso de Contratação Pública, que faz parte do pacote de formação promovido pelo Centro de Formação de Jornalistas e CFOJOR para os quadros da Administração Municipal do Icolo Ibengo. Durante o primeiro módulo, foram aposentadas aos formandos gamas de tópicos indispensáveis para o desempenho eficiente das suas atividades administrativas. A formação foi de grande relevância, correu super bem, o conteúdo foi muito rico. Foram cinco dias onde conseguimos adquirir conhecimento e faltavam-nos essas formações. O que no fundo aprendemos foi o que a Lei dos Contratos Públicos aborda, faz uma abordagem, é muito extenso. Estou preparado para, onde for chamado, responder o desafio de pertencer a uma eventual comissão de avaliação de elaboração de peças e procedimentos concursais. Os formadores Teca e Óscar realçaram a importância desta formação e como beneficiará os participantes nas suas atividades laborais. Nesses cinco dias nós falámos primeiro da Lei dos Contratos Públicos, os princípios, e depois falámos também dos tipos de procedimentos, e depois terminámos com as peças de procedimento propriamente dito, com a aula prática, como é que se elabora uma peça procedimental, ao despoletar um concurso, o que é que deve fazer, o que é que não deve fazer, o que é que a lei proíbe, o que é que a lei permite. Questões como elaboração do anúncio, carta convite, caderno de encargo, relatórios, sobretudo alguns que têm feito parte de comissões de avaliação nos procedimentos despoletados pela administração, que tiveram e aprenderam, saíram muito mais capacitados para poderem no seu dia a dia materializar aquilo que são então as normas à luz da Lei dos Contratos Públicos. De realçar que, a conclusão deste módulo marca o início do ciclo de formações, uma vez que serão explorados mais conteúdos nos próximos módulos, sempre com o objetivo de fornecer aos participantes novas práticas e conhecimentos atualizados para o exercício das suas funções.